As aventuras das meninas superpoderosas viraram livro. Todo mês nas bancas, uma nova história pra você. Cada livro vem com adesivos superpoderosos pra você colar onde quiser. É da Tipo Editora, já nas bancas. Fizeram os novos tênis das meninas superpoderosas de VVP. Tênis das meninas superpoderosas com brinde que você e suas amigas vão amar. Saia por aí mostrando pra todo mundo seus superpoderes. Chegou o Chocolate Surpresa da Nestlé. Redondo e colorido como muita coisa que você gosta. Chocolate é mais divertido com surpresa. Quem quer falar com a galera, baixar filmes e músicas, jogar online, pesquisar trabalhos. Ser os novos computadores syntax do Ben 10 e das meninas superpoderosas. Computadores de verdade e personagens favoritos. Criança sabe o que quer. Um computador de verdade, com a minha cara. Novos PC do Ben 10 e PC das meninas superpoderosas. Todo mundo vai querer o seu. Este ano vai ser superpoderoso. Por isso, volte às aulas com os cadernos da menina superpoderosas da Forone. O elemento X que faltava na sala de aula. Forone, quem é super, usa. E os alunos fazem uma bagunça superpoderosas. Hum, canetas hidrocor. Ei, pensa rápido. Ah, pasta plástica. Cuidado com a mochila. O caderno. Abaixem. Sujo. A pasta fichário. Vai cair. Vem a voltar às aulas as meninas superpoderosas. Super divertido. Elas estão sempre salvando o mundo. Mas nem por isso descuidam do visual. Já chegaram os novos tênis das meninas superpoderosas. Uma novidade para todas as meninas. Que também são super. Como você. Xerba Brinkins. Será que as meninas superpoderosas têm os olhos tão grandes? Com cestinha de coração. Bicicleta das meninas superpoderosas é da Chaloy. Elas sempre salvam o dia. E agora vão ajudar no seu visual também. Chegaram os novos tênis das meninas superpoderosas. Para você que também é super. Único com botão liga e desliga. GDD Kids. Elas protegem o mundo contra todos os perigos. Chegaram os tênis e sandálias das meninas superpoderosas. Equipados com luzes. Calçados das meninas superpoderosas. Para super meninas. Como você. GDD Kids. Além de salvar o universo. No dia das crianças elas vão salvar os seus pés. Chegaram os tênis e sandálias das meninas superpoderosas. Com luzes para você ajudar a combater o mal. Sem perder o estilo. Mais um super lançamento da GDD Kids. As meninas superpoderosas. Chegam neste Natal com seus tênis para salvar o universo. E tem até modelos com luzes. Para você combater os vilões que surgirem no caminho. Natal feliz é com a GDD Kids.